Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a gente contou errado? Vamos lá, de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove moedas. Eu perdi uma moeda. Meu que eu perdi uma moeda também. Você dividiu seu tesouro? Mas me ajuda a procurar minha moeda? Você ajuda? Vamos procurar minha moeda. E aquela mulher também perdeu uma moedinha. E ela procurou tudo por seu lado. E ela ficou preocupada que você pensa que ela tinha perdido a moeda. Onde será que estava a moeda? Ela não era uma boa de casa se eu perdesse a moeda. Não achou? Eu fiz ouro. De ouro. Não dá. Não dá. Perdeu. Perdeu a moeda. E agora? Agora ela fez certo. Ela pegou uma vassoura e começou a limpar a casa. Aqui o tesouro estava dentro da casa dela. Quem já perdeu um tesouro dentro de casa? Eu! Que mamãe e papai que perde o tesouro, que vai procurar a chave do carro, está perdido dentro de casa. A chave do carro. Eu já perdi um tesouro dentro de casa. Perdeu a moeda. E o que a gente faz para achar o tesouro? A chave do tesouro. A chave do tesouro. Ela foi arrumar a casa. E começou a fazer piscina da casa. E limpava. E limpava. E se revirou todos os cantinhos. Tirou a poeira da casa. Até que achou a moeda. E ela compreta assim a vida. E ela compreta assim a vida. A minha moeda, eu tinha ganhado dentro da vida. A mulher achou no cantinho lá da casa dela a moeda dela. E ela ficou muito feliz. Quem é que não fica feliz quando acha uma coisa que tinha perdido? Eu! Eu fico feliz! Todo mundo fica feliz. Você fica feliz? Eu fico feliz! Eu fico feliz! E ela ficou tão feliz que foi lá contar para a vizinha. Ela falou assim. Ô, vizinha! Vem aqui para a minha casa. Vem se alegrar comigo. Eu achei a minha moeda que eu tinha perdido. E a vizinha também ficou feliz. E elas comemoraram de ter achado a moeda perdida. E aí, ela pôde se alegrar. Essa história que Jesus contou. Trazamos tanta gente. Que nós somos preciosos. Mais preciosos do que essas moedas. É verdade! Não é verdade? Aí, sempre que alguém está em pecado, né? Comete um pecado. Ele está sujinho, escondido. Lá na poeirinha. Lembra? Ela achou a moeda lá na poeirinha? Nós estamos, quando nós pecamos. Nós estamos igual a uma moedinha perdida lá na poeirinha. E Jesus é como a mulher. Que vai nos procurar. Vai nos procurar. Até que nos acha. Porque nós somos o tesouro dele. Ele é o nosso tesouro. E nós somos o tesouro de Jesus. E ele fica muito alegre quando nos acha, nos encontra. E ele faz uma festa para nós. Sempre que um pecador recebe Jesus como seu salvador, é como se ele fosse um tesouro encontrado. Não é verdade? Não é verdade? Exatamente, Rebeca. Tem que aceitar Jesus para ser um tesouro. Você quer ser um tesouro, ou Belk? Jesus? Eu já 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 já. Quem diria que eu não queria mais? Ah, pássia de tira. Quem diria que eu já pensei? Eu já pensei que o tesouro de Jesus? Eu não lembro de você ter aceitado Jesus. Ah, você aceitou Jesus. Você confessou. Confessou. Ah, não lembro. Mas não, Belk. Tem que confessar Jesus. Tem que confessar Jesus porque ele é o único suficiente salvador. Você quer fazer isso hoje, Belk? Você quer aceitar Jesus? Então, a Rebeca vai fazer uma oração e você vai repetir tudo o que a Rebeca vai falar, tá bom? Então, Rebeca, deixa eu falar o microfone agora. Irmão, você quer aceitar Jesus? Não fica de juízo. É, porque é o Senhor, né? É o Senhor. O Senhor tem que dar o melhor, né? Então, repete comigo. Eu, meu quebedeque, lindo do Senhor, te amei, como único, insuficiente, salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Todos os meus pecados. São muitos. São muitos. Mas eu sei. Mas eu sei. Que o Senhor. Muito. É muito, muito, muito maior. É muito, muito, muito maior. Escreva o meu nome. Escreva o meu nome. Vem direitinho. Meu Deus e o Bebeca. Direitinho. Vem direitinho. Vem direitinho. Aí no céu. Oi. Escreva o meu nome aí no céu. Aí no céu. Para eu. Para eu. Poder entrar. Poder entrar. E ceiar contigo, Jesus. Oi. E ceiar contigo, Jesus. Contigo, Jesus. Amém. Amém. Tá bom assim. Se abrir. Tá ótimo. Ai, eu tô aí. Você sempre se abrir. Gostaram da história, Melk e Rebeca? Tá bom. Vamos ver se vocês vão lembrar para contar para a mamãe do papel. Vamos lá. Vamos? Eu vou contar. Ó. Eu trouxe uns desenhos. Então vocês que vão contar a história. Eu vou ficar criando. O que aconteceu? O que que tá acontecendo aqui? É. Ela tá casando, ó. Olha na testa dela. Ela ganhou as moedinhas. Como chamam as moedinhas? Quem lembra? Dracma. Dracma. E aqui? O que aconteceu? Ela tá procurando a moeda dela. E depois? O que aconteceu? Você. Ela achou. O que que ela pegou para achar as moedas? A vassoura. A vassoura. Ela tá fazendo o que? A vassoura. Limpar a casa. A vassoura. A vassoura. A vassoura. E aí? O que que aconteceu? Ela achou. Ela achou a moeda. Ela achou a moeda. E quando ela chorou, ela ficou triste, né? Ela chorou porque achou a moeda. Não. Não. Ela achou a moeda. Muito bem. Então vocês vão contar para o papai e para a mamãe que vocês aprenderam a história? Sim. Sim. Sim? Melqui, Rebeca, a gente vai precisar ir embora. Porque o papai e a mamãe de vocês, senhora, que é para vocês chegarem cedo. O papai é bravo. Tira a cabeça. Então vocês se esperem nas crianças para a gente ir embora? Não. 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 Tia Calita. Obrigada, Tia Pri. Tchau, Melqui. Tchau, Rebeca. Vamos dar tchau para ele? Tchau. Tchau. Agora, o moço da Chinha está quase pronto, tá? Tá quase pronto o nosso lanche. Eu vou pedir para as tias, as meninas da recepção, ir lá pegar as bandanas que nós vamos separar das equipes agora. Tá bom? Enquanto isso, que elas vão lá buscar, vamos cantar a música do Tororó? Agora! Só que, ó, vamos encartar. E aí, sem cadeira. Isso. O menorzinho daqui na frente, maiorzinho para trás. Ó, como que é mesmo? Como que é mesmo? Aqui, como é mesmo? É tipo uma daquilo, né, assim, né? Antes de tocar a música, vamos fazer a corografia para todo mundo aprender. Tá bom? Ó, pão para a lâmpa. Lâmpa! Aê! Ó, como que é, tia Valera? É, como que é? Primeiro é assim. Para a frente. Olha aí. Para a frente. Olha lá, ó. Olha lá, vamos lá. Três passinhos para frente, ó. Com a mãozinha assim, vou para trás. E a outra, três passinhos para trás. E uma mãozinha para cá. E uma palminha. Duas palminhas. E depois faz a cobrinha. Vamos lá, de novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma palminha, duas palminhas. E a cobrinha. Aê, agora só vocês, hein, ela. Aprender, aprender, depois de mulher. Quando a tristeza pega, dói até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando. Ué! Lenda, vida, tchau, 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 tchau. Vou ensumar meu campo. Tomar alegria até o sol. Aí, essa parte, você tem que cantar forte. Tá bom? Que é o refrão da nossa música. Não quer? A boca do marinho. O coração tá cheio. Tá cheio. A boca do marinho. O coração tá cheio. Tá cheio de amor. Tá cheio de amor. Aprender, né? Aprender, né? Aprender, né? Agora vamos soltar, minha música, então. Só da frente, tá? Não sei, tá, tá. É o segundo do sol, pra cá. Aprender, né? Aprender, né? A lá! Aprender! 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 Música Quando a tristeza pega Dói até o pé Passeio de garanguejo Depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar Vendo a meu campo Louvando com alegria Até o sol caiar A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor Quando a tristeza pega Dói até o pé Passeio de garanguejo Depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar Vou entolar meu campo Louvando com alegria Até o sol caiar Até o sol caiar Quando a tristeza pega Dói até o pé Passeio de garanguejo Depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar Passeio de garanguejo Vou entolar meu campo Louvando com alegria Até o sol caiar A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio Tá cheio A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio Cheio de amor, cheio de amor Agora eu quero que os juniores fiquem aqui nesse campo Vocês são em quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16 Beijo!